Música Oh, 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 fakezinho, fakezinho do Shook Puxa fundo, deixa eu ver Música Música Já é que nada de as son Música 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 Tchau. 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 Deixa eu dar uma bala pra finalizar. Tchau. 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 A ver, não é? Olha lá, se voa o tovê. Vá o tovê. O louco Que isso? 2 mil Joguei a bola A do cara 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 Não, não O cara me atou com a mão na cara Já dói Que olha Fala Minha Vamosto Acabar O cheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL